Música Banda Marcial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Zilpa Matilde de Oliveira A banda marcial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Zilpa Matilde de Oliveira Teve início em junho de 2014 Onde realizou sua primeira apresentação No destino cívico de 7 de setembro A escola está localizada na rua Ali Silveira de Souza 11h58 na cidade de Capão da Canoa A banda é composta pelo autor de bandeiras E corpo musical somando 40 integrantes A instituição tem como diretora Valéria Helena Gomes de Oliveira E vice-direção Cristina Maldelho da Silva Fagundes E Carla Cristiane Alves de Carli A banda tem como regente Rodrigo de Borba Mítima E coordenador Luiz Eduardo Melo da Silva Que não mede esforços para que o grupo melhore cada vez mais A banda marcial Zilpa Matilde de Oliveira Apesar do pouco tempo de criação É reconhecida pelo esforço e dedicação De todos os integrantes É uma banda que semeia alegria Constrói identidades e se desenvolve a cidadania No ano de 2015 participou do primeiro concurso aberto De bandas de campagas pela Bênin Norte No município de Arroi do Sal Compensando Primeiro lugar Colombo e Bandeiras Primeiro lugar Baliza Solo Primeiro lugar Morte de Comando Segundo lugar Banda de Percussão Marcial Na categoria Infanto Juvenil No ano de 2016 A banda participou do segundo concurso aberto De bandas marciais de fanfares Da Bênin Norte e Consagrou-se Campeã na categoria Banda de Percussão Marcial Infanto Juvenil Campeã Morte de Comando Infanto Juvenil Neste mesmo ano também participou Do 19º Campeonato Gaúcho de Bandas pela AGB Associação Gaúcho de Bandas No município de São Leopoldo E Consagrou-se Campeã na categoria Banda de Percussão Marcial Infanto Juvenil Campeã Morte de Comando Infanto Juvenil Vice-campeã Pelotão de Bandeiras Infanto Juvenil Em 2017 a banda participou Do terceiro concurso aberto de bandas marciais De fanfares da Bênin Norte Capunga Canoa e Consagrou-se Bicampeã na categoria Banda de Percussão Marcial Infanto Juvenil Tetracampeã Morte de Comando Infanto Juvenil Terceiro lugar Campeão de Bandeiras Infanto Juvenil Também em 2017 conquistou o 20º Campeonato de Bandas e Fanfares Da Associação Gaúcho de Bandas no município de Viamão Consagrando-se Bicampeã de Percussão Marcial Juvenil Vice-campeã Morte de Comando Juvenil Somos amantes da música E amamos o que fazemos Banda em Julgamento Benvenil Jornal da música Jornal da música A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai A CIDADE NO BRASIL 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 E a sensora de imprensa E imprensa ou publicação? E a sensora de imprensa 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 Obrigado.